Tudo bem, Ender? Tudo bem. Parabéns pelo evento também, mais uma vez, né? O Vitória realmente alcançando marcas aí que jamais poderia até mesmo imaginar, porque antigamente era 5, 6 mil sócios, estamos aí próximos dos 40 mil sócios já. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento, como é que está a expectativa do clube, está realmente o engajamento da torcida, está conforme o que vocês esperavam. Fale um pouquinho sobre esse momento do Vitória e sobre o sócio torcedor. Ah, cara, o momento do Vitória, essa sinergia com a torcida e do somar de Vitória, eu acho que é especial, né? Acho que há um ano atrás, quando eu cheguei, a gente não imaginava nada parecido com isso, como se tinha 6, 7 mil sócios e a gente teve a oportunidade de fazer, ano passado, um evento, um feirão, naquele momento complicado, tinha terminado estadual, a gente ia começar a Série B e a torcida não sabia o que ia acontecer na Série B. A gente faz o feirão e o feirão acaba sendo um sucesso, a gente tem um pulo de sócios para 25 mil sócios, que a gente não esperava, a Série B foi mágica para a gente, a gente vem para a 24 com uma expectativa bacana e aí a gente veio no estadual, a gente já tinha planejado a Série B do Sócio, que é até bom dizer, a gente resolveu fazer uma Série B do Sócio para a gente ter uma troca, um momento para a gente ter essa sinergia com o torcedor, para que ele vivesse um pouco mais do clube, se aproximasse do clube, pudesse ter acesso a algumas experiências que são únicas para o torcedor, a gente sabe disso, e aproveitou e fez desconto no Soma de Vitória. O desconto não é o carro principal dessa história, ele é parte desse projeto da Série B do Sócio que a gente quer manter no calendário. Então, a gente chegou hoje a 35 mil sócios, então é recorde do Soma de Vitória, a gente nunca tinha chegado nesse número, a gente tem a expectativa de chegar ao final do ano ali com seus 40 mil, mas eu estou pensando que eu vou rever esse número, nesse ritmo que o torcedor vem fazendo, e está sendo muito bacana ver isso. Vou te perguntar, vou te fazer uma pergunta que o torcedor me pergunta muito, tem muita gente que mora fora de Salvador, e a galera fica querendo ajudar o clube, Marcos, eu quero ajudar, mas eu não consigo me associar, está tendo algum probleminha na questão do site, de algum sistema, dá para melhorar alguma coisa, o que é que o torcedor que está longe pode fazer para se associar? Cara, hoje a forma dele se associar para quem está longe é através do site, então se ele acessar o somaisvitória.com.br, ele consegue fazer a adesão dele, e a gente tem um plano específico para quem mora fora de Salvador, que é o plano Sem Fronteiras, que ele é um plano anual, você tem três acessos ao setor de cadeiras por ano, por vigência do seu plano, você é convidado do clube nesses três jogos, e depois disso você pode comprar ingresso com 70% de desconto, para aqueles sócios que conseguem vir a Salvador nas férias, ou que moram no interior do estado e conseguem vir até os jogos. Então ele consegue fazer para o site, a gente tem alguns relatos de problemas de quem já foi sócio, ou que o cadastro está desatualizado, mas novas adesões a gente não tem informação. Agora, claro, o importante é a gente ter o atendimento, a gente sabe que o atendimento ainda é um ponto fraco nosso, a gente pulou de 6, 7 mil sócios para 30, e a gente tem praticamente a mesma estrutura, ela cresceu muito pouco, então eu preciso a gente redimensionar o atendimento, otimizar o WhatsApp, para que a gente consiga atender remotamente o sócio com os problemas. Agora, claro, o recado que eu digo ao torcedor e peço a compreensão é, a gente tem um FAQ para tirar dúvidas, a gente tem um site com inúmeras informações, tenta buscar as informações nas redes sociais, no FAQ, no site, antes de recorrer ao WhatsApp. A gente tem muita mensagem no WhatsApp que é, quais são os planos? Qual é o valor? Isso toma tempo dos atendentes. Se o cara for no site, o cara vê tudo isso. O que é que tem direito? Qual é o valor? Quais são os planos? Então deixa para ir para o WhatsApp aquelas demandas que não estão respondidas no site ou no FAQ. Hoje uma pergunta para te liberar, porque eu sei que o evento está lotado. Muita gente também pergunta sobre a questão do boleto. Existe uma expectativa para isso? Ou no momento o clube não pensa nessa questão do boleto? Vamos lá, o boleto continua existindo, tá? A gente não tirou o boleto. Obviamente que para o clube, a fidelidade anual ela é importante porque ela dá previsibilidade para o programa. O pagamento mensal ele não é o pagamento mensal ele não é o melhor modelo para o clube. Olhando do ponto de vista do negócio, a gente sabe que uma série de pessoas não tem condições de fazer o ano por conta ou pela questão financeira mesmo ou porque não tem cartão ou o cartão não tem limite. Então a gente sabe da importância. O boleto continua existindo. Hoje, se o sócio quiser fazer o plano com vigência trimestral, ele consegue pagar por mês com boleto ou Pix. E até uma coisa, eu estou falando que não precisa mais do boleto. Ele pode pagar por Pix. No site, ele entra lá, pega o código e paga. Então ele não precisa ficar refém do boleto, apesar de continuar existindo. Essa é uma informação importante que muita gente não tem dúvida que a gente tem. Na modalidade trimestral, você pode pagar mensalmente com boleto ou Pix ou você pode usar o cartão de crédito na função recorrência e debita mensalmente sem consumir o limite do cartão. Rapidinho. Eu lembrei de mais um aqui. O clube soltou uma nota essa semana para a imprensa da questão da identificação na entrada do barradão. Isso realmente vai acontecer? Só vai poder acessar o estádio se você se identificar com a documentação? É isso mesmo? A informação é que para comprar meia, conforme a legislação vigente, tem que apresentar uma comprovação que você tem direito a esse benefício da minha entrada. Então, tanto na compra, no site ou nas bilheterias e no acesso ao estádio, você tem que comprovar esse benefício. Para o sócio do Vitória, nada muda. Para quem é sócio, segue igual. Inclusive, para os sócios do plano vermelho e preto, isso é um número na história que tem desconto na compra. Porque o desconto, ele é um percentual aplicado sobre o valor da inteira. Então, isso também não impacta em nada. Então, hoje, se você não tem direito a comprar a minha entrada, a melhor forma de você acessar o barradão no melhor custo-benefício é se só se anda. O sócio está perguntando para quem tem filho se vai ter algum evento do Vitória para que esse filho possa entrar dentro de campo. Vai ter alguma promoção com relação a isso? O que acontece? Hoje, a gente tem um plano para a criança que é o Sol Leãozinho para quem tem menos de 12 anos. E o critério que a gente adota para quem vai entrar em campo com jogadores são esses sócios. Então, a gente, todo jogo, a gente abre um formulário de inscrição. Já existe isso? Já existe, desde o ano passado. e o pai do sócio ele escreve o filho para esse sorteio e ele pode ser contemplado naquele jogo. Se não for naquele, ele escreve para o próximo. A gente vai fazendo uma ordem de prioridade. Mas, hoje, para entrar em campo tem que ser sócio Leãozinho. É um critério. Tanto o pai como o filho. É, assim, a criança precisa ser. Não necessariamente o pai, mas a criança precisa ser. Obrigado, viu? Pronto. Estamos aqui tirando as dúvidas, né, do torcedor do Vitória. e o torcedor perguntou sobre a questão da criança entrar aí, né? A criança também tem que ser sócio. Ainda que o pai não seja, mas se a criança for sócio, então, vai poder participar de um sorteio que é rotativo, né? Todos os jogos tem sorteio para a galera poder entrar em campo com os jogadores do Vitória. que é rotativo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto